Olá pessoal, aqui é o João Gabriel. Hoje eu vou mostrar um rando. É o quero. Você quer isso. É o... Esse muito é feio. Que chato. Vamos ver. Olha. 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 Tem um vídeo sobre... Deixa eu contar. Tem um ícone aqui, da Patroia Canina. Tem uma capa, tem um super fofo no Gacha Life. Olha. Tem os vários do The Lawn House. De só o tamanho do licor. Aqui. Olha as canções do Esquilos e Esquiletes. Olha só. Tem aqui. Tem o da Vila Sésima. Tem a versão do V. Olha só. O Rusty Weavits. E o... Histórias dos Dragões são novos. Estão nadando. Não tem novos remakes. Elas também foram descartadas. Agora. Tem um novo em breve. Tem a... Tem mais canções de dedos. Da família. Aqui. No Gacha Life. E agora. Tem a... Do Cumbi Thomas e seus amigos. Com as canções. Isso mesmo. Fim do Vigança. Fim. Fim do Vídeo. Fim do Vídeo.